E aí, Samuel. Beleza? Sim. Vamos fazer o que aqui agora? Pegar bichos. Vamos lá. Olha, já dá pra ver. Tem um verme gigante, ele branco. Olha ali, eu tô fumando ele. Ele é bem bizarro. Né? O que você tá fazendo aí, Samuel? Só olhando pra celular. Muito bom. E aí, as cavernas? Vamos lá, caverna? Vamos fazer aventura na caverna? Agora eu não quero. Vamos, Calma. Tu acha que eu sou louco? Vira a caverna, Samuel. Tem um pato. Tem um pato aqui. Eu não sei se é uma aranha com um pato. Ou um friso. Um friso. É. Um friso com um pato. E aí, Calma, tá na aventura também? Deixa pra uma coisa. Olha lá, galera. Olha as cavernas. Eu não quero ir no lugar que tem as cavernas de Tite, tá? Isso é uma caverna, é verdade? É. Não, fizeram essa caverna. Olha a chanta. Tem um pato aqui. Tem um pato aqui. Que medo, maluco. Vamos sair daqui. Vamos embora. Corre, corre. Corre, galera. Calma, cara. Car màuco. Calma, cara. Calma, cara. Calma. Calma, cara. Calma, cara. Ele é verde e preto? Não. É assim. Ele é tipo a cor da mosca. Oh, da pomba de camoa. Ah, é? Como é que tá a aventura? Não! Um pedaço de madeira. Ih, agradeço a esse papelão pra descer, ó. O resto é papelão. Tá vendo? As pessoas usaram pra descer. Caralho? Então significa que aqui é bem trilhoso. Várias casas de papelão quebraram. Quando chegaram, se esforçaram. Tô feliz. Tô feliz. Galera, eu só falo pra vocês. Que aventura é essa. Esse lugar tá estranho, não tá? Hã? Que aventura é essa. Não tem lugar estranho? Estamos quase caindo aqui, né? Sim, é que eu tô de lado. Tá de lado, ó. Cuidado, pra não cair. Qualquer coisa, se vai cair, o jacarino vai pegar na sua mão. Ah, é? Vai pegar na coranha. Vamos lá. Vamos lá. Estamos indo pro lugar nenhum. Pro lugar secreto. Onde tem tesouros. Ouro? Eu tô bravo. Galera, agora é a aventura mais sinistra. Nós vamos subir isso aqui. É. Vamos lá, galera. Cuidado, hein? Bota a mão. Minha perna tá doendo. E você, que é bom? Tá cansado? Olha que isso, maluco. Nós temos que subir até ali, galera. Olha. Olha na descida, ó. Vai, maluco. Vai. Um ajuda o outro. Vai. Bota a mão aí pra nos escorregar, hein? Cuidado, ó. Cuidado. Dá pra nos escorregar. Consegui. A aventura continua. Cuidado aqui. É cheio de bicho. Cuidado. A gente chegava na floresta. Ainda bem que a gente calça. Chegamos na floresta. É a Grécia. Você tá onde? Já achou a ilha, Samuel? A Ilha Encantada? Sim. Já achou, Calma? A Ilha Encantada? Aquela ilha ali, ó. Vamos pra ilha. A gente tá nervosa. A gente vai passar pela ponte? Vamos passar pela ponte. Cuidado, hein, Samuel. Senão você cai. Quer ir comigo? Ou você vai encarar? Só botar a mão aqui, ô. Calma, vem. Vem devagar. Tá segurando. Tá, segura aí. Cuidado, Samuel. Quer ajuda? Fala. Chegou na ilha ou não chegou? Cheguei. Caramba, o rio é verde, maluco. Olha lá. É porque a água tá suja. Essa ponte é sinistra, hein? Vamos aqui, ó. Chegamos na Grécia. Olha aqui a Grécia. Eu tô feliz porque eu consegui passar pela ponte. Cadê a ilha da Grécia? Mostra aí. Olha ali. Caraca, maluco. Olha lá. São estruturas antigas, né? Essa é pela Grécia. Caramba. É. Helga. Es как Ocard. É. Software. Imperal. Por. No? No. Single. i Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto